Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sei que eu fiquei uma semana sem postar vídeo Calma, todo mundo se controla Um monte de gente foi me cobrar lá no Instagram O que aconteceu é aquilo que eu expliquei pra vocês Vai ter semanas que eu vou estar muito atolada de serviço De muita coisa pra fazer Eu tava muito atolada e também aconteceram algumas coisas em casa Minha mãe teve que fazer exame, eu tive que, enfim, fazer mais coisas lá em casa e tudo Então eu fiquei toda desnorteada O meu calendário em relação aqui ao trabalho alterou Então foi uma semaninha só, tá? E eu vou voltar com os conteúdos normais agora E hoje a gente tem vídeo de comprinhas muito completo, tá? A gente tem muita, muita coisa pra mostrar pra vocês Então, vamos lá E aí da minha mãe, ela comprou, eu não sei onde na verdade Esse potinho aqui, que é um porta lápis, porta caneta e tudo mais Mas eu tô usando ele como um porta pincéis na minha penteadeira Eu tenho que fazer um vídeo novo mostrando pra vocês como que tá o quarto E como que tá ficando a penteadeira Mas, pra ser sincera, gente Era tanta coisa de decoração que eu tinha que ver Aqui do estúdio, lá do meu quarto Que eu tô fazendo as coisas com calma, sabe? Então acho que ainda vai demorar um pouquinho Mas enfim, ganhei esse potinho Outra coisa que eu também tá na parte de decoração Que eu queria mostrar pra vocês É essa vela da Candora aqui De Great Bridge Não sei se ela é o nome certo Essa vela aqui, pra quem não conhece as velas da Candora São velas que dentro tem uma joia Eu vou deixar o cupom pra vocês também aqui Ela é muito dinerosa, gente Ela é maravilhosa Eu sou do tipo de pessoa que ama velas em ambientes Então se eu pudesse eu tinha uma vela em cada lugar que eu vivo E as velas deles são muito, muito, muito cheirosas mesmo Assim, gente, é impressionante Sem contar que tem a joia dentro E que a embalagem é muito linda Então eu trouxe lá de casa que ela tava lá no meu banheiro Mas eu amo demais essa vela, é muito fofa Bom, de decoração eu acho que é só Vamos agora pra produtos de cabelo, tá? Eu recebi da Anitum Eu acho que é assim que se pronuncia essa marca Um kit, esse kit aqui que é o kit Liss Ele tem o shampoo disciplinante Máscara disciplinante E um termal antifreeze Que são esses três produtos aqui Primeiro tem esse shampoo Que eu gostei muito Eu testei a marca agora e eu estou impressionada Essa daqui que é a máscara E esse spray aqui, antifreeze Gente, vários pontos que eu já tenho pra falar Agora eu pretendo fazer um vídeo pra vocês De cuidado pós-loiro Eu vou tentar fazer Toda vez que eu faço luz eu falo Vou fazer esse vídeo e eu não faço Mas essa vez eu juro que eu vou tentar fazer Ele tem um cheiro muito gostoso Gente, eu gostei muito do cheiro mesmo E os produtos são ótimos Eu já testei, eu usei uma vez só até agora Mas eu gostei muito Eu vou usar mais vezes com vocês Porque querendo ou não Eu acho que eles são O foco desses aqui são pra frizz, né? Então se eu não me engano é nutrição, não é? Mas eu não tenho certeza Provavelmente é hidratação e nutrição Eu tenho uma linha de reconstrução lá já Quero uma de nutrição e hidratação Pra eu ir alternando O que mais? Ainda em produtos de beleza Lembrando vocês, reiterando, tá? Que o que tiver link eu vou deixar Se tiver lá embaixo e não tiver link É porque eu não tenho link, tá? Eu comprei em loja, física, alguma coisa desse tipo Comprei esse gloss aqui Na verdade é um hidratante labial Uma máscara labial Da Laneige Laneige Que é esse produto aqui Eu juro pra vocês Que esse foi o melhor hidratante labial Que eu usei até hoje Esse hidratante Ele é simplesmente perfeito Ele hidrata muito os lábios Ele tem um cheirinho delicioso Mas não é injurativo, sabe? Que eu tenho alguns hidratantes labiais Você passa e fica sentindo o cheiro o tempo todo É meio enjoativo A embalagem é maravilhosa E ele, além de tudo Ele vem com uma colherzinha Mas depois de um tempo Eu comecei a enjoar De ficar com aquela colher pra lá e pra cá Então eu coloco O bom é que eu tenho unha Então eu não enfio o dedo, sabe? Eu coloco a unha mesmo E tiro um pouquinho de produto Ele é sensacional Maravilhoso Adoro no frio Ele é a única coisa que tá mantendo os meus lábios Bem hidratados Sem ter ressecado E eu amei Ele foi caro Não vou mentir pra vocês Acho que foi 90 e pouco Porque é um produto que vende fora, né? Então eles importam Tem algumas pessoas aqui do Brasil Que às vezes compram De os Estados Unidos Trazem pra cá E fica mais caro Mas Se algum dia eu for pros Estados Unidos Ou se alguma seguidora minha for Por favor, pode trazer um caminhão Nisso aqui, viu? Eu agradeço Aí, outro produto de maquiagem Também que eu estou Apaixonada demais Foi esse lápis aqui Na cor Soar Da MAC É um lápis de boca, tá? Que é esse daqui Ele tem um tom rosado Bem próximo do tom da minha boca natural Ele é um rosa queimado Mas muito próximo do meu tom mesmo de boca Então eu tô amando, gente O quê? Tá? Eu gosto muito de um efeito da boca Natural Ou eu tá com um rosa um pouco mais leve Ou eu ponho vermelho Raramente vocês vão me ver usando batons Com tons muito diferentes Assim, eu não sou muito fã Mas eu amo Ele ficou perfeito pra eu usar Principalmente no dia a dia Então eu desenho a boca E eu passo o gloss Que vocês viram agora Passo esse hidratante labial Que ele tem uma corzinha E fica tudo Aí nós temos algumas coisas mais aleatórias A gente tem dois chinelos Pra mostrar pra vocês Olha só Shirlene Nunca usou chinelo, gente Eu nunca fui Mesmo de usar chinelo Mas eu tô começando a ser essa pessoa Eu ganhei esse chinelo aqui Da Capodarte De uma loja que inaugurou aqui na minha cidade Eu participei da inauguração E eles me enviaram Ah Eu gostei bastante desse chinelinho Ele é bem confortável Achei ele bonito também Sabe aquele tipo de chinelo Que dá pra você usar assim Pra ir pra uma praia Alguma coisa assim Mas enfim Achei super legal Eu fui fazer a unha do pé Esses dias usei ele assim Então achei bem legal E aí eu comprei outro Que vocês não vão reparar Que ele está imundo Eu lavo ele todo final de semana Mas é porque ele realmente suja muito Que é esse chinelo nuvem Que eu comprei na Ana Capri, tá? Muita gente me perguntou muito Sobre esse chinelo Por que que eu comprei? Achei lindo Achei fofo pra usar Acho muito mais legal Do que usar chinelo Que corta o dedo no meio Eu não gosto com aquela entradinha Ele dá pra usar com meia Então agora se faz frio Eu coloco a meia assim Eu faço pilates Pra quem não sabe E quando eu ia pro pilates Todas as vezes Você tem que ir com aquela meia Que tem aquela Ela tem umas bolinhas embaixo E é horrível usar aquilo ali Com tênis Com qualquer outro tipo de sapato Eu não consigo me dar agonia Eu sou muito agoniada Com coisa no pé Eu gosto de ficar descalço Já temos mais comprinhas Bem aleatórias nós temos A gente tem essa garrafa d'água aqui Da Paco Eu comprei essa garrafa Só porque eu vi no TikTok Achei ela linda Maravilhosa Perfeita Tudo de bom Mas graças a Deus Tá ajudando Eu beber muito mais água Essa garrafa aqui Gente É dessa marca Paco Que tá ficando muito famosa agora É uma marca cara Muito cara Eu achei muito caro Ela custou 240 reais Essa garrafa Então assim Realmente é uma garrafa bem cara Tem como você personalizar Colocar o nome Mas eu não quis Porque é mais 30 reais Falei também Aí já é demais Mas ela é muito legal Juro pra vocês E eu acho que eu encontrei A garrafa dos meus sonhos Sabe? Porque assim ó Ela é linda Branca Ela não suja muito Eu já tive garrafa branca Que qualquer coisinha manchava Mas ela não mancha tão fácil E olha o que é legal Ela é térmica E ela realmente Deixa a água gelada Mesmo Eu não gosto de água muito gelada Eu geralmente tomo água Numa temperatura ambiente Mas Você pode deixar a garrafa No caso Umas 3, 4 horas No sol Que não esquenta a água Então é ótimo Outro fator que eu gostei Muito, muito dela É que ela tem um negocinho Aqui embaixo Uma borrachinha Então ela trava muito bem Quando você coloca em mesa Sabe? Tudo mais E também ela não risca Ela também tem essa alça aqui O que é legal Pra ficar carregando E ela abre assim ó Você solta aqui Vira E pra fechar É só fazer assim Eu amei essa garrafa Ela é maravilhosa Eu vou deixar o link aí pra vocês Onde eu comprei na faco Manda mensagem pra eles Falando que vocês só compram Se ganhar público comigo Senão não é pra comprar A coisa que eu comprei Meio aleatória Eu não sei se vocês gostam De ver compra de papelaria Se vocês gostarem Me avise Mas eu comprei Três caderninhos Idênticos Esse daqui Eu comprei um pra deixar Aqui no estúdio Pra fazer anotação Enquanto eu tô trabalhando Um pra deixar No escritório da minha mãe Pra eu também fazer anotação Quando eu tô trabalhando E outro pra deixar No escritório Pra eu fazer anotação Quando eu tô trabalhando Porque eu sou Uma mulher que trabalha Entendeu? Eu sou uma pessoa Esforçada E aí Eu ainda nem comecei A usar esse daqui ainda E eu queria mostrar pra vocês É bem bonitinho Eu não sou de usar muito caderno Pra trabalhar Eu sou mais do tipo Computador mesmo Mas É legal ter um assim Pra eu anotar Foi R$12,90 Pra estar aqui ainda Agora a gente vai Pra um presente também Da minha mãe Sensacional Que eu ganhei Maravilhoso Quem acompanha aqui Nos vlogs já viu Que é esse livro aqui Que é o Shirley Da Charlotte Prontê Eu estou Obcecada Nesse livro Eu só comprei mesmo Porque ele tem meu nome Entendeu? Eu tava lá na livraria Com a minha mãe Que a gente foi pro shopping A gente passou na livraria E aí eu vi E eu sempre quis esse livro Gente Só que aí eu peguei E fui mostrar pra minha mãe Falei Mãe, olha o meu nome E aí ela falou Vou te dar Eu Mulher, que é isso? Lindo Eu falei isso Porque ele é um livro caro Todas as edições Que eu já vi Era mais de R$80 R$100 E aí eu fiquei muito feliz Que ela me deu Ele é lindo Aqui Ele é assim Ele é todo Azul Dos lados Tá escrito Shirley aqui A edição também É muito bonita Os capítulos São assim Achei Que isso? Boleto Temos ainda Algumas poucas comprinhas Mas está acabando Vamos começar então Com o meu presente De dia dos namorados Do Lu Que é o meu namorado No caso Na verdade é assim O Lu basicamente Pagou o presente Que eu escolhi Eu queria muito 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 Eu estava Enclenquecida Num óculos de sol Novo Estilo parecido Com aquele Que a Hayley Bieber Usa muito Eu falo Hayley Bieber Porque ela é a única Pessoa que eu sei Tem muitos looks Com aquele óculos Eu estava obcecada E eu não sou muito Fã de óculos de sol Eu estou começando a virar Porque agora eu sou Mulher operada dos olhos E é esse estilo De óculos mais básico Que tem o gatinho Sabe? Ele tem o gatinho aqui Está vendo? Que não é leve gato Que tem aqui dos lados E aí na hora que ele viu Que eu queria muito Ele me deu de presente Então foi isso Ele é muito Muito lindo Gente Ah e aí vocês vão perguntar É dessa marca Acei Eu não sei o que é Qual que é o nome certo Eu acho que é Acetato Tá? E aí é muito legal Porque eu amei A capa que ele veio Ele veio nessa capa Linda aqui Que na bolsa É sempre bom A gente manter o óculos Dentro da capa Também comprim as aleatórias No mercado livre Eu comprei Na verdade Esse daqui foi na Shopee Que é essa Piu Box Aqui ó Não Foi no mercado livre mesmo Que é uma caixinha De cápsulas Está vendo? Você coloca cápsulas Aqui dentro Mas eu acho que eu já mostrei Para vocês E por último Eu tenho muitos Mas muitos relógios Para mostrar para vocês Bom gente Eu trabalho com uma marca Que é a Sun German De relógios Todos esses relógios Que vocês me veem usando São deles E eles me enviaram Esse mês Cinco relógios novos Que eu vou mostrar para vocês Eu só não estou com um aqui Que eu acho que está em casa Que é um preto Que é igual esse branco Que eu vou mostrar para vocês Só que a pulseira é preta Eu vou deixar aqui para vocês verem Então tem esse preto aqui Que é lindo Tudo de bom Aí tem esse branco Que também é perfeito Ele tem um mostrador branco A pulseira de couro branca O meu preferido De todos Desses novos Que chegaram Que é esse clássico Só que com a caixa quadrada Esse rosezinho Olha Que lindo Também com a caixa quadrada Porque essa é a nova coleção Square E esse preto Também da nova coleção Square Lindíssimos demais Esses relógios E são essas as comprinhas Que a gente teve Nos últimos tempos Eu não sei mais Se eu vou fazer os vídeos De comprinhas Todo final do mês Certinho Mas eu acho que sim Porque se eu não faço Skates Então provavelmente O próximo Vão ser bem poucas compras Porque eu só vou somar Esses últimos 15 dias Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desculpa eu assumir Isso Um beijo muito, muito grande Para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau